Não aceitas migalhas que o mundo tem pra te dar Não aceitas migalhas, não é isso que Deus preparou para ti Este é melhor pra ti, este é melhor pra ti Não aceitas migalhas Não aceito, não aceito, não aceito as migalhas Se Deus é quem prometeu, então Ele vai cumprir Se Deus é quem disse, então nigga fica firme Cada promessa tem um tempo, tem tempo para se cumprir Não é no nosso tempo, mas é no tempo dele Então pede, ora, busca, que ele vem sem demora Ele não é homem para mentir Se ele decidir, então vai se cumprir Não aceito e não, não apanhas não Não aceito e não, não apanhas não Ponte o coração, a esperança então Só não apanhas não, não aceitas migalhas Que o mundo tem pra te dar Não aceitas migalhas Não é isso que Deus preparou para ti Não aceito e não, não apanhas não, não apanhas não Acalma o teu coração, ele sabe o que precisas Tudo que tu necessitas, ora, ora, ora Confia e espera, tudo que ele espera Para o pé daquele que ora Basta você crer, e nele confiar Que a sua promessa, em breve chegará A esperança que se tem, não vale nada O justo viverá, pela sua fé Não aceito e não, não apanhas não Não aceito e não, não apanhas não Ponte o coração, a esperança então Só não apanhas não, não aceitas não Não aceita migalhas Não aceita migalhas Não aceita migalhas Não aceita migalhas Obrigado.